Óbvio que não outra vez. Pois é. Sabe o que vamos fazer para celebrar isto? A mesma coisa. Mas primeiro deixa eu tirar isto tudo. Ok, já tiro as confetes todos. Vamos. Eu esqueci de aumentar o zoom. Ok, vamos. Desmontar isto da móvel. Tirar a bateria. E estes quatro parafusos que não podes ver. Porque a câmara não está. Não está a fazer focus. Focus! Focus! Oh meu Deus. Ok. A câmara já está a fazer focus. Ok, vamos. Tirar os parafusos. Deixe-me buscar uma mesa. Porque... Oh meu Deus. Está muito pequeno e não podes ver nada. Ok. Já está. Já está. Já podes ver. Já podes ver. Ok. Está aqui a chave. Pronto. Desapertar os parafusos. Não. Não. Vou buscar outra. Onde está o parafuso? Onde está? Onde está a chave? Onde está a chave? Onde está a chave? Encontrei uma. Oh não. Vou buscar outra. Este dá! Não. Este. Sim! Está a funcionar. Ok. Oh meu Deus. O parafuso está a sair. Vamos tirar os parafusos todos. Não. 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 Eu vejo. Segundo parafuso. Pronto. Segundo parafuso. Segundo parafuso. Segundo parafuso tirado. Ok. Depois tirar os outros. Ok. Todos os parafusos estão tirados. Olha. Que fo... Cam.. Que retro. Olha como é que... e era os telemóveis nos anos antigos o ui esqueci de um parafuso vamos tirá-lo e vamos ver mais coisas retro se tirares tiramos este parafuso ok vamos vamos nadar debaixo da água muito retro que isto tudo é olha como é que é os teclados e vai haver uma coisa escondida se tirasse disto olha como é que é olha os retros que retro depois de um ano de espera podemos ver isto outra vez ok vamos pôr isto de volta vamos pôr isto de volta pronto está tudo de volta olha 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 a bateria olha o cartão silver agora tudo que era é muito bom antigo olha a coluna o ecrã olha tudo o cartão sim e tudo é muito antigo agora isto isto parece uma lupa vês eu posso usar isto para fazer os meus vídeos oh amigo sou rafael queiroz e neste vídeo vamos resolver o problema deste telefone que não liga primeiro põe a carregar estou a imitar um vídeo antigo quando no do ano passado muito bom antigo bom antigo grão ok agora se não sabe se não alguém você sabe porque este buraco buraco comenta nos comentários abaixo ok vamos pôr e agora se eu quero ir ai agora se eu quero ir ai agora se eu quero ir ai isso ? E agora se clicar aqui e só desligar e pôr a bateria e nada acontece e pronto é é uma vamos montar este armável e aí vamos acabar este vídeo Oi eu vou terminar este vídeo com um com um pão vou terminar não sei como terminar este vídeo oh 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 esse dão se eu vou fazer um mauvo encar isso e só E aí e aí E aí E aí e fica moderno E aí e pronto pode é uma é bom é um bom ponto para mim deste vídeo já amigos